Entidades do setor agrícola manifestaram nesta segunda-feira apoio ao governo do presidente em exercício Michel Temer. Foi durante um fórum de negócios do setor realizado em São Paulo. O presidente agradeceu o apoio e reafirmou a importância do agronegócio para a economia do país. Na abertura do fórum Agribusiness, o presidente em exercício Michel Temer recebeu um manifesto de apoio ao governo, assinado por 46 associações e entidades do agronegócio brasileiro. Temer agradeceu e destacou a importância do setor e a necessidade de estimular o investimento estrangeiro no país. Não é excessivo lembrar que o agronegócio aqui no Brasil responde por mais de 40% das exportações e por 25% dos empregos e por cerca de 20% do PIB do nosso país. Então o Brasil e o povo brasileiro devem muito à agricultura brasileira. Não é preciso dizer que nós exportamos etanol, carne, bovina, frango. Agora, logo depois de agosto, eu mesmo pretendo viajar por vários países para incentivar o investimento estrangeiro do Brasil, em parceria com o agronegócio, em parceria com a indústria, com o comércio. O presidente lembrou a importância da reunificação do país, disse que enquanto a extrema pobreza existir, é preciso manter programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida e defender o investimento da iniciativa privada como forma de combater o desemprego. Não há nada mais indigno para um indivíduo do que o desemprego. Ele sente-se não participante da cidadania. E um dos preceitos fundamentais da Constituição, que abre logo a Constituição, é o que determina que a política governamental leve em conta a dignidade da pessoa humana. E ora, volto a dizer, nada mais indigno do que aquele que está desempregado. Ele recupera a sua dignidade na medida em que recupera o emprego. Mas para recuperar o emprego, é preciso que a indústria cresça, é preciso que a agricultura continue a crescer, que o comércio cresça, portanto é preciso confiança. É preciso que as pessoas digam, é importante investir no Brasil. O presidente Michel Temer também lembrou dos avanços conquistados nos 47 dias em que está à frente do governo, como a reaproximação entre o Executivo e o Legislativo. Que permitiu, por exemplo, a aprovação da desvinculação das receitas da União. A DRU, um mecanismo que dá mais liberdade para o governo administrar o orçamento. E também a aprovação da nova meta fiscal. Temer ainda destacou a renegociação da dívida dos Estados. E a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Em pouquíssimos tempos, nós conseguimos, por exemplo, parece irrelevante, mas na democracia não é, é estabelecer uma conexão, Turra, entre o Executivo e o Legislativo. Porque no Estado Democrático tem que haver uma interação destes dois poderes. No Estado autoritário, não. Você ignora o Legislativo, onde está a representação popular. No Estado Democrático, você depende, para aprovar os vários pleitos governamentais, você depende do apoio do Congresso Nacional. O meu objetivo não é eleitoral. O meu objetivo, nesses dois anos e meio, se eu ficar em dois anos e meio, ainda o episódio do Senado Federal. Eu sou cauteloso em relação a isso. E o Senado deve decidir em agosto. Mas se eu ficar os dois anos e meio e conseguir colocar o Brasil nos trilhos, para mim é o quanto basta. Eu não quero mais nada da vida pública.